Bom pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui para o canal. Hoje tem um vídeo que tem tudo para ser um vídeo absolutamente épico, porque a gente vai mostrar um monte de carro legal, um monte de carro diferente e contar a história de dois apaixonados por carros que vivem esse negócio de uma forma muito intensa há bastante tempo. Estou aqui com a Luciana e estou com o Rafael Finardi. A Luciana e o Rafael ficaram famosos porque teve alguma matéria que vocês fizeram algum tempo atrás, falando da mãe que restaurava o carro junto com o filho, que vocês punham a mão na massa mesmo. E aí hoje nós viemos conhecer aqui a coleção. A gente já deu uma olhada nos casos, a gente conversou um pouquinho, e já deu para ver um pouco a diferença de gosto. A Luciana gosta dos carros mais antigos, dos carros americanos e o Rafael dos carros nacionais, dos carros que agora estão virando antigos. Bom, vamos então mostrar um pouco o que tem aqui e aí depois eu vou pedir para vocês contarem a história de vocês. Estamos aqui começando com o Corsair 2, série campeões, os carros. 1983, né Rafael? Isso. Essa série especial a Ford lançou, tem as cores da Lotus aí, preto com os filetes dourados. Preto Dakar e dourado. Ela foi fabricada só em 83, a ideia era fazer a homologação desses carros. Com isso foi fabricado só 300 carros e 20 para corrida. Tá. O tanto que na época eles tinham uma corrida que tinha na Fórmula 1 que chamava Desafio Hollywood. Não sei se você lembra. Não. Que era com atores da Globo e corredores da Fórmula 1. E aí eles colocavam dos 20 carros, um virou pace car e o resto virou carro de corrida. Virou carro para o Desafio Hollywood. Tá. E aí eles colocavam um cone que tem até aquela foto do campeões pulando. E aí quem ganhou o desafio foi o Wilson Fittipaldi na época. Eu tenho registro de tudo isso. Muito legal. E aí eram três dias de corrida, né? Então, três dias de corrida da Fórmula 1. Então era na sexta e no sábado que tinha a corrida que era o Desafio Hollywood. E naquela época foi com a Ford. E esses 20 carros que foram para a corrida, eles tinham alguma alteração mecânica? Não, alteração mecânica só tinha o pace car. Tá. Que eu conheci o cara que fabricou o pace car lá na Ford. Que ele disse que eles colocaram o kit turbularos. Porque falavam que eles tinham medo que a Fórmula 1 desse uma volta completa no corcel antes dele dar a volta. E eles colocaram rodas de liga na época, a Magnésia acho que era o 15. E eles contaram que terminaram o carro na quinta-feira, um dia antes, em São Paulo. E que eles testaram o carro de madrugada na estrada lá na frente da Ford com o carro. Os outros, eles só tinham os dois bancos dianteiros. Não tinha interior nenhum. E tinha Santo Antônio. Ah, já tinha Santo Antônio. Mas todos com suspensão original, do jeito que tá. E é legal que se você olhar, a suspensão dianteira desses carros, eles são mais baixos. Eu conversei com o pessoal da Ford. Ah, ele é um pouco mais baixo. Eles tiravam o batente de cima da mola para dar uma baixadinha na suspensão. Entendi. Mesmo os 300 que foram vendidos para o público. Para a rua eles têm a suspensão dianteira mais baixa. Cara, eu lembro desse carro, e aí eu vou fazer uma pergunta para a Luciana depois na sequência. Quando eu estudei na Escola Politécnica em 1988, tinha um menino da minha classe chamado Cláudio Parra. Nunca mais ouvi falar dele, não sei o que ele faz da vida hoje e tal. E ele ia todo dia na escola com um carro desse. Era o carro de uso dele, era um corcel campeões. Ele sofreu até um certo bullying, né? A gente zoava um pouco ele, mas você é campeão, campeão do que e tal. Por quê? Em 88 já era um carro velho, né? O corcel tinha saído em 86, né? E a gente tava falando um pouco da percepção do que é um carro antigo, né? E aí, Luciana, pra você esse carro aqui é um carro... Então, pra mim ele não é classificado como carro antigo, porque o meu gosto é o que eu olho pra trás e o que eu não andei, vamos pensar assim, né? Porque eu não tive na época. E meu pai tinha um amigo que tinha um corcel, mas ele era dourado e eu não sabia diferenciar o que eram campeões, o que não era, o porquê chamavam campeões. Eu não tinha nenhuma noção. Eu fui ter agora no interesse dele que ele quis comprar, mas eu não consigo ter olhos pra ele como um carro antigo, não consigo. É, essa coisa do tempo, né? É uma coisa engraçada, né? Como ela andou, ela não quer dizer que é um carro antigo, porque ela andou no carro. E o Rafael é de 92, então quando o Rafael nasceu, esse carro já tava fora de linha, o corcel tava fora de linha já há seis anos, né? E esse carro aí já tinha nove pra praticamente dez anos de vida aí, né? Então é engraçado essa referência. E é engraçado, né? Porque normalmente a gente vê que os carros fazem bastante sucesso em termos de mercado e tal, os 40 anos depois da fabricação, né? Então agora a gente tá vivendo, acho que já passou até um pouco essa fase dos carros dos anos 70. É, logo o Porsche 2, o pessoal tá indo atrás dele, né? É, a gente viu esse negócio de... Antes era só carro com farol redondo, né? Carro com farol quadrado não é carro antigo. É, tem isso. Agora que começou a pegar isso. A gente viu muito esse boom aí dos Dodge, dos Opala, dos Maverick, agora depois teve esse boom dos gols de T, ou seja, a gente já passou dos anos 70 pros anos 80 e aqui vai vindo. E aí, Luciano, eu tava até conversando outro dia, a gente foi buscar um Grand Sedan em Pirassununga e o dono do carro que vendeu pra gente, ele tem uns Ford 29 e tal. E a gente fala assim, pô, o cara que gostava desse carro na época, porque não sei o que e tal, ou já não tá mais aqui, ou já não tem mais idade pra ter, né? Então o carro vai perdendo... Quando o carro vai ficando muito antigo, ele vai vai perdendo um pouco o interesse geral do público, assim, né? Mas eu acho que a linha do carro antigo pra gente era uma outra linha de carro, uma outra concepção de carro do que hoje o nacional, a gente olha, é completamente outra linha. E outro dia chamei o Rafa... É, completamente outro carro antigo, vamos dizer assim, né? Eu falei, Rafa, daqui 10 anos o carro 2000 é carro antigo. Aí eu também não concordo. Mas aí você não vai concordar e os outros, não sei o que, mas é uma história. Quando eu comecei a ir em encontro de carro antigo com o Dodge, né? O pessoal não deixava nem parar, esse aí é carro de bandido, não sei o que. Eu lembro que quando a Chrysler voltou a importar os carros no começo dos anos 90, através do Munho São Jorge, que era o representante, a gente tinha o clube lá do Dodges Club e tal. Mas viu, nós vamos tirar uma foto dos Dodges em frente à condição da Chrysler da JK, o pessoal mandou tirar os carros de lá, você vai queimar o filme da marca, não sei o que. E hoje, pô, hoje um Charger RT vale muito mais do que um carro qualquer daqueles da época. Mas se a gente olhar a linha do carro 2000, eu falei para ele, você consegue imaginar que ele vai ser antigo? Ah, não, eu não consigo. Eu falei, então eu não consigo olhar para um Corcel sendo antigo. Pronto, ela explicou. Está explicado. Você está convencido agora, né? Bom, vamos lá. Vamos falar aqui do Corcel 2. Eu tive um pouco de convivência com o Corcel 2, porque o meu avô, meu avô, pai da minha mãe, que teve os Dodges e tal, em 78 ele teve que comprar um Corcel 2, porque ele morava em São Caetano e tinha um City Jaguariúna. E quando os postos fechavam de final de semana, ele não conseguia ir para a Jaguariúna e voltar com tanque de gasolina. Então ele comprou um Corcel 2 só para viajar. Ah, isso é ótimo. É, e aí ele usava o Dodges durante a semana e no final de semana ele usava o Corcel 2, não é? O Corcel 2, 78, aquela é 78 também, né? Esse é 78. Tá. Bom, vamos mostrar aqui o campeões primeiro antes da gente pular lá. O pessoal fala assim, mas não, você passa muito rápido nos detalhes, a gente não consegue ver. Aí é só você voltar e ficar dando pause. Tá vendo? Ele tem o contagiro, 5 marchas, ele tem o console com o cronômetro, que depois de volta deu rei, né? Tá. E o legal é que os campeões, eles têm uma plaqueta embaixo da bateria, o número de série dele escrito Corcel campeões. Ah, que legal. Fica... Mas tem que tirar a bateria. Fica evitada embaixo da bateria. E tem um número de... Não tem número de série assim, ah, esse é o número, ou esse é campeões número tal. Não, nós vamos falar dessas séries especiais quando a gente vai falando do Tropical lá. Bom, então, aí em 78 o meu avô teve um vermelho, né? E aí quando a Klaiza se tocou que não dava pra andar muito com os carros, né? Por causa do tanque pequeno. Na linha 79 o tanque cresceu e foi pra 107 litros. E aí deu pra comprar um doge. Cinco marchas também, né? Não, não tô dizendo dos doges nacionais, eles passaram a ter o tanque de 107 litros, né? E aí dava pra poder fazer o deslocamento com o posto de gasolina fechado. É coisa de louco, né? A gente andava com gasolina no porta-mala, o guarda parava e pedia pra abrir o porta-mala. É, que a gente colocava dois tanques, né? Que a gente colocava dois tanques, exatamente. Bom, esse aqui é um corcel, então, da primeira fornada, né? É, o primeiro ano de tudo. Eu lembro que quando esse carro saiu, o pessoal deu um apelido pra ele de Pacheco, né? Você já ouviu essa história do Pacheco? Porque, imagina assim, você tem um corcel 1, de repente aparece esse carro. E aí o pessoal falava que era Pacheco porque era uma mistura de Passat com Chevette e com corcel. E sabe o que é mais engraçado? É o mesmo carro, né? É o mesmo carro. Entre rodas, é o mesmo carro, exatamente. É o mesmo carro, tudo. Eu não consigo imaginar isso. Mesmo motor, mesma suspensão. E ele ainda parece maior, né? Ó aqui, ó. Esse adesivo aqui é... É, daqui de um dia aí. É, o Diabo A4. Diversões eletrônicas. E vem cá, você tava me falando que é o único standard com interior palha. Tá. O código de plaqueta C. Pode olhar lá o C. Legal. E o legal é que ele é com interior palha, mas ele tem o banco de veludo, né? Que esse banco foi refeito no original, que era aquele banco de veludo do desenho normal. E ele tem o assoalho de carpete. Porque o correto dos standard era o interior de tapete e o banco de vinil. Quando você fala tapete, tapete de borracha. Tapete de borracha. Ele tinha também... Não sei se você viu em 78, saiu na quatro rodas um standard, teste de um standard, que também tinha o interior de veludo e o de carpete. Só que era tudo preto. E outra coisa legal, todos os standards vinham com a parte interna da porta pintada exatamente da cor externa. E esse tá com esse acabamento aqui. E esse tá com esse acabamento aqui. Que era do LDO. E olha que legal, a traseira, o plástico do banco... O plástico da lateral também é palha. Também é palha, é. E esse carro tem 66 mil quilômetros. Só que aí o que eu fiz? Ele tinha o rádio cortado já. Eu comprei um painel completo com o rádio fechado. Mas eu falei, pô, vou pôr no TKR. Eu já vou trocar. Aí eu tinha esse jogo de roda. Eu falei, vou fazer um Playboy dos anos 70. Eu pus o TKR, pus o Tojo. Comprei um... Olha lá, um Tour Test lá. O TKR é a solução dos painéis cortados, né? Tem painel cortado, taca o TKR lá. E essa roda era legal, que era de um corcel. Que corria em Interlagos. Era um carro de corrida mesmo. Olha que legal. Tem até foto dele, era um GP na época. E eu coloquei também o contagiro de época. Também é de época. Eu fui atrás de tudo de época. Muito legal. Uma coisa que você me falou que eu não lembrava... É que você tinha o Standard e o L, né? LDO. Assim, o Standard e o L e o LDO. Mas assim, o Standard e o L, pra mim, eu não lembrava que tinha... Pra mim, o L já era o Standard. Eles mudavam muita coisa. O Standard saia, como sempre, com para-choque preto, né? Nunca era para-choque cromado. Tá. Sem painel, sem forração. E o L já vinha cromado. O L já vinha com para-choque cromado. Já vinha com alguma forração melhor. E esse carro aqui? E o legal deles é a lanterna lisa, né? Companhia de Veículos Panambi. É, a lanterna de Panambi. Ó, placa aí, os gaúchos que... É, tudo de lá, esse carro. Os gaúchos que acompanham o canal falam... Mas dá uma olá, porque tem tanto carro placa aí? Outra loucura que a minha mãe achou que ele fosse. Hã? Que eu comprei sem ver e mandei... Ele só conta depois... Aham. Que já está tudo feito. Aí eu fico sabendo que o carro não está aqui, que o carro está longe, que vai ter que ir pegar um guincho, que ele está comprando sem olhar o carro. Luciana, mas se ele está contando, já é um lucro gigantesco. Você está no lucro. Não reclamo que já... Ele compra. Já, já... Podia ser pior, né? Você sabe que uma vez, eu... Quando eu estava fazendo o galpão lá no sítio, né? Eu falei... Cara, eu vou fazer uns módulos aqui, eu vou alugar para um pessoal que tem os carros e não tem coragem de contar para a mulher. Aí o cara esconde os carros aqui, aí ele vai administrando a comunicação, né? Ia ganhar dinheiro. Mas você sabe que há um tempo atrás, ele andou mexendo em um carro aqui, dando uma mexida no motor. Eu falei, você está fazendo escondida, esse carro não vai ligar. Eu falei, você escondeu de mim que você está mexendo nesse motor? Ah, dá azar, viu, Rafael? Você fala escondida. Pergunta para ele o que aconteceu. Ah, fundi o motor, tem que fazer de novo. Tá vendo? Agora eu fiz o original. Então eu falei para ele, não pode mentir. Deus castiga, viu? É, eu falo para ele, não minta para a mãe que eu ponho praga e não funciona. E não funcionou, e aí ele ficou assustado. Então ele conta tudo. Muito bom, muito bom. Ô, Rafael, essa grade tem uma história legal, né? Tem um patente da Ford de aerodinâmica, até uma velocidade. Foi estudado num túnel de vento. O carro inteiro foi estudado num túnel de vento, sabia? Esse carro aqui foi feito por um designer na Inglaterra. Ele foi até a Inglaterra, da Inglaterra foi feito lá. Aí foi o Iacoca lá, na Inglaterra, junto com o Henry Ford. Não gostaram do primeiro carro, refizeram o carro, levaram para os Estados Unidos, e lá eles aceitaram esse carro aqui. Muito legal, muito interessante. Tem todo esse carro aqui. Só que é engraçado que ele foi estudado num túnel de vento, só que na miniatura, né? Ah, entendi. Não tinha um túnel de vento em um escalão para um, né? Foi um túnelzinho de vento, né? E é legal esses esvelados da pintura, eu adoro isso, assim. Putz, acho legal demais isso daqui. Bom, chega de Corcel 2, né? Vamos... Vamos para os Fiat, então. Vamos pular o chevetinho? A gente depois volta nele. Você estava contando a história desse Fiat 147L, que não é um Fiat 147L comum, né? A gente que está acostumado com esses carros velhos, quando eu bati o olho nele, eu falei assim, pô, Rafael, esse carro é fácil de fazer, né? A gente bate o olho, vê que é um carro bem íntegro aí, o carro precisa de uma pintura externa, né? E você vê que os detalhes... Ele conta o carro e fala assim, Mãe, você tem que ver, o carro está lindo. Está lindo, mãe, está inteiro. Aí eu chego... E olha de cara com esse carro. Aí eu falo, mas aonde que ele está lindo e inteiro? Não tem podre nenhum. Aí ele fala, Mãe, mas não tem podre? Olha, o carro é sem podre. É tudo que a gente quer. É um carro só precisando de pintura. Só precisando de pintura. E não precisa comprar nada de original. Ele tem tudo. É só desmontar, pintar e pôr de novo. Está tudo aqui. Aqueles caras bem em mala, né? É, está tudo bem novinho, né? Está tudo bem não sei o quê. É, mas a gente dizia, o carro realmente é bem íntegro, bem legal. Mas o legal está aqui de baixo, que você vai mostrar. Mas você está falando desse negócio, né? A gente está falando de alinhar as expectativas, né? Você subiu muito a expectativa. Não, eu subi demais a expectativa. Só que aí eu subi demais com a minha mãe, na hora que eu fui avisar a ela, a Fabiana, eu falei, olha, minha mãe já falou que é loucura. Mas eu vou levar você, mas você já está preparada. Bom, enquanto... Eu já estou avisando. Enquanto você abre o capô aqui, vamos apresentar, desbloquear mais um personagem aqui, a Fabiana. Namorada do Rafael, que se conheceu em Águas de Lindóia, com o Fusca, que você tem o Fusca. Em 76, eu conheci ele com a premiação do Fusca dele. Você viu? O Fusca aproxima as pessoas. Pra que um matchmaker se você tem um Fusca, né? Mas você estava falando dessa história da gente ver o carro e já vê ele pronto, né? Você perguntava pro Michelangelo quando vê as esculturas dele, como é que você fazia, tudo isso. Não, a escultura já estava aí. Eu só tirei o excesso de pedra, né? Aqui a gente só tem que tirar o excesso de podre, né? E pintar de novo. Mas sabe o que pra mim significa isso? Essa é a verdadeira paixão do carro antigo. Esse é o verdadeiro apaixonado. Comprei o carro do primeiro dono, baixa a quilometragemagem, conheci o dono. Ele foi lá, me deu o manual, nota fiscal, falou que ia procurar as notas, o resto. Ele me deu um bolo, assim, tem coisa mais legal do que isso? Não adianta comprar um carro que não tem história nenhuma. Vem pasteurizado, né? É, o gostoso é isso. Tem tudo. Eu falei à minha mãe, mãe, pela primeira vez na minha vida eu comprei o carro do primeiro dono. Eu conheci o dono real. Ele contou, comprou uma concessionária, todos os problemas que aconteceu, quando ele bateu isso, aquilo. Ele deu cada notinha. Ele tem a nota de compra da placa quando tirou zero. E você estava contando aqui que você foi quase que herdeiro dele, porque ele falou, não tem filho, não tem nada. Ele falou, você que vai seguir o carro. Ele queria vender o carro porque ele já não está andando, ele tem um carro, ele anda, mas ele não andava com esse, mas que ele tinha medo. que a última vez que ele andou, o ônibus bateu nele, ele ficou com medo dentro desse carro e parou em 2007. E a última vez que ligou foi em 2009. E todo mundo que queria comprar o carro dele queria desmontar. Ele tinha dólar, ele falou, não tem o filho, não tem ninguém, esse carro é meu filho. A verdade, ele quis vender o carro, mas assim, parece que é uma consciência de que estou passando o meu carro antes de eu morrer para alguém que vai ficar com o carro e cuidar. Que vai cuidar do carro. Então assim, o filho desse senhor era o carro e ele era um apaixonado e ele não queria não desmontem meu carro. Ele é italiano, nasceu na Itália e só tem Fiat. Um atrás do outro. Muito legal. Falando em italiano, temos aqui um cinturato CN15, pneu super raro. É o original. A Pirelli devia voltar a fazer isso aqui para o mercado de colecionadores, como nos Estados Unidos se faz o Poliglés até hoje. E agora estão fazendo os pneus legais, hein? Sim. Os pneus mais novos. É, exatamente. E assim, esse negócio de fazer esses pneus para mercado de coleção, por exemplo, um carro que não é um carro tão antigo, eu tive zero, que é o Opala, você não tem mais pneu 19570. O P400 parou. É, não tem. A gente comprava Michelin, que já é um negócio e tal, mas é um pneu bom. Michelin também já está fora de catálogo. Aí você tem que cair em pneu chinês, que não tem nada a ver com carro antigo. Alguma, ele veio com jogo de P44 na época. É mesmo, né? E fizeram outro carro, jogo de P44. Veio um cara, eu lembro de ver um cara buscar o jogo de pneu? Veio um cara de Santos buscar o jogo de pneu. O jogo de pneu. Aí na época eu falei pra mim, viu? Com esse pneu, o cara veio de Santos buscar os pneus. Ele era jovem, ele era menino, e eu não era colecionadora. Eu gostava do carro antigo, porque eu gosto... Funcional. Na época a gente tinha quatro, tinha três carros, né? Era o Puma, MP ou Fusca, só isso. Eu gosto do restauro. Eu gosto da mão de obra. Então assim, eu gosto de fazer, eu gosto de curtir fazendo. Ô, Luciana, isso eu ia até emendar dois minutos atrás, acabei me perdendo, não falei. A gente tem esse negócio todo do carro, de buscar, de comprar, do primeiro dono, tal, do restauro. Quando o carro fica pronto, a gente tem um orgulho, um orgulho. Só que perde pouca graça, né? O legal é o próximo, né? Dura uma semana, a gente já quer fazer outra. Já perde a graça. O meu prazer é fazer. Ah, você não tem prazer em andar? Tenho. Eu tenho prazer em andar, mas o meu maior prazer é fazer. Muito legal, muito legal. Rafael, então conta a história desse motor aqui, que não é um motor normal, esse não é o 147 normal. Eu vou contar que o meu dono do carro me contou. Que ele comprou o carro na época zero, em 77, saiu com esse carro, e ele tinha a chácara em vinhedo. Tá. E vinha na estrada e era muito perigoso, porque o carro não andava. Uhum. E na época, saiu na quatro rodas uma matéria que o Silvano Pozzi, né, que fazia kart, que correu de kart, fazia motor de estoque car, era um preparador de época aqui em São Paulo, conhecido, né? Uhum. a carburação, a carburação, que esse é um Weber, né? Só punha o Weber. Uhum. Tinha também com o Weber mais o motor mexido, que ele colocava um virabrequim, que ele fazia com a metal leve, que ele fez os cálculos lá e criou, e tinha um terceiro que era com dupla, que ele fez um coletor para colocar dupla. A dupla carburação. O meu e o intermediário. Tá. Então esse aqui é o motor 1.3, mas não, é o motor 1.3 da Fiat. Isso. Você estava me explicando que ele tem um virabrequim diferente, que não é nem o do 1.50 nem o do 1.300. Um virabrequim próprio. Não, e é um cálculo, é um virabrequim com cálculo que não é da Fiat. Tá. É dele. E ele usa o pistão do 1.50. Usa o pistão do 1.50, só que ele fez a cava para não bater a válvula no pistão. Coisa que os primeiros não tinham, era liso. Então ele mesmo fez. E você estava dizendo que aqui no painel silpo, né? Vim aqui no painel. Que vem aqui, tem só os buraquinhos. Isso. Você ainda não conseguiu uma referência para reproduzir ainda. Não, tem a referência naquele chevette do silpo. Ah, aquele chevette que era azul. Comando, teu duplo comando de válvula e tal. Tem a referência assim. Aquele chevette deu uma coceira quando ele estava em Lindói azul para vender. Campos de Jordão. Ah, em Campos de Jordão, no primeiro. Eu lembro daquele carro. Ele estava à venda. E ninguém ligou para ele. Ninguém ligou para ele. E é um puta de um carro. E agora trocaram a cor. Trocaram, está prata e preto. É. Mas parece que ele era prata e preto. É, eu ouvi falar isso que ele era prata e preto, né? É legal o carro. Então destrocaram a cor. Deixa eu corrigir o verbo antes que alguém me dê uma bronca. Eu tenho a nota fiscal da Silpo. Você acredita? Ele me deu a nota fiscal e o carro foi transformado com 11 mil quilômetros. Putz, que legal. É, o motor era novo. Agora ele está com 88 mil quilômetros. Pô, falei, é um carro muito, muito bom, muito fácil de fazer. Olha o cofre dele. Eu não vou mexer nisso, não. Na verdade, a minha ideia é que esse carro... aqui você tem que isolar aqui, né? Isola daqui pra cá. mas a minha ideia é que esse carro é que a gente não deu polimento nele ainda. Eu queria ver como é que ele vai ficar com polimento e eu queria retocar alguns pedaços do carro. Você viu, Luciano, o carro está tão bom que não vai precisar nem pintar, hein? Eu cheguei aqui, eu falei que ia ter que pintar. Eu peguei essa coisa. Porque ele só é original uma vez. Eu já vi vídeo seu que você falou isso daquele Dodge americano, lembra? Ele é original. Então, eu queria deixar ele assim. Eu queria... Então, ele manda... O capô eu não gosto. Isso aqui, tem umas coisas que eu tenho que... E esse carro, ele fala assim pra mim. Mãe, dá polimento pra mim. Vamos ver que jeito... Eu falo, mas eu vou curir esse carro. Não, mas a gente precisa ver como ele está. Então, a próxima é eu pegar esse carro pra polir inteiro pra... Aí sim, ele vai estudar se ele vai pintar inteiro ou não. Porque ele quer o carro original. Mas isso aqui, eu quero deixar isso aqui, né? Porque ele tem aquele... É, o capô vai pintar, né? O capô não tem jeito. O capô vai ser pintar por fora. E aquela lateral... E aquela lateral precisa voltar no martelinho. Só fazer o martelinho e ver como é que fica. Se fica com os amassadinhos, eu vou conviver numa boa com eles. E ele tem roda de diode, viu? Ele colocou roda de diode maior na época. Só que o conjunto de roda original está ali. Ele deu quatro caixas de peça, lotada de peças. As peças que ele trocava, ele guardava as peças na caixa. Então, tem um monte de peça usada que está ruim, que ele guardou. Bom, vamos passar. Ah, esse é o jogo de roda novo. Tem todos, ó. Todos tem a... O embleminha Fiat. É o jogo desse carro. Que ele guardou tudo. Sabe o que eu tenho desse carro guardado? Eu tenho o virabrequim original, tenho o pistão, tenho tudo. Ele guardou tudo pra mim. Ah, ele guardou? Guardou tudo. Veio quatro caixas de peça com um monte de coisa sobressalente. Esse senhor é um apaixonado pelo carro. Então, tudo, absolutamente tudo. Ele foi guardando o carro. A única coisa que ele quis explicar é que ele guardou a placa dianteira amarela. Não tá com ele. Deixa ele também. Alguma coisa ele tem que ter de recordação, né? Mas ele falou que um dia ele vai dar. Ele falou que por enquanto ainda não. as notas ele não deu no dia que a gente trouxe. Foi depois. Ele tava na casa dele. Então, mas ele também. É um processo. É um processo de desprendimento, né? Foi um processo mesmo. Ele falou, aguarda no pé. Ele ainda pediu que na hora que eu fosse buscar o carro que fosse rápido porque ele tava meio chateado com o carro ir embora. Aí eu tirei rápido lá. Muito bom. Bom, vamos partir pra esse aqui, ó. Esse carro aqui eu lembro na época. Eu lembro... Eu nunca fui fã de Fiat e tal pra mim. Eu gostava dos carros, dos carros grandes, com motor maior. Mas a gente sempre reparava, né? E eu lembro... Eu não lembro de onde, mas eu lembro muito bem de um desse preto 147 Top com teto. E aí o Rafael tava me falando que é uma versão muito mais rara do que eu imaginava. Prata Itarena é o nome dele aqui. E essa versão 147 Top, além de ser uma versão muito mais rara do que eu imaginava, ele tem algumas características que eu não sabia. E o Rafael vai contar uma aqui que essa daqui é a mais legal de todas. Ele tem esse painel com design Bertone, né? Que é só dele. Só dele com um asterisco. A gente já volta no asterisco. Isso. Todas essas teclas na lateral. É tudo dele. A bola de câmbio, a alavanca de câmbio é só dele. Essa alavanca de câmbio é muito doida, né? Isso. É bem cara do Bertone isso aqui. Até o logo B do Bertone. Tem muita gente que não gosta. Sabe o B do Bertone? Não parece o B do Bertone isso aqui? É, parece mesmo. Parece o B do Bertone. Então ele tem esse painel Bertone. Essa versão saiu só em 83. Não, 82. 82, desculpa. Ah, é 82. Só em 82. E você falou que foram 200 e... 252. Não sei porque esse número é 252, mas é 252. Tá. E aí a coisa mais bizarra é o seguinte. Esse painel, o painel com design Bertone, saiu só no Brasil. Esse meio aqui é igual a todos, né? Sim, sim. Aqui é igual, tá. Mas isso aqui... Esses dois cucurutos aqui, né? Isso, isso aí. Tá, esses dois cucurutos a princípio seria só pro... pro 147 top, né? Isso, mas em 81 saiu na Panorama CL. Pouca gente sabe disso. Saiu na Panorama CL igualzinho, só que aqui era fechado, né? Entendi. Esse meio aqui não tinha, só tinha o parafuso e aqui era fechado. Não tinha os relógios, tá. E outra coisa legal é que no mesmo ano, em 82, tinha o... parou de fazer o rally e veio o racing. Lembra do racing? Lembro do racing. O racing tinha o mesmo painel, o painel dele era normal, tinha isso aqui, só que era pressão de óleo e amperímetro. Tá. O top saía com o relógio. Entendi. Então, peraí, vamos fazer a cronologia das séries especiais, das séries especiais, dos esportivinhos depois que virou a série especial. O rally saiu logo na largada, né? E aí você tem rally até? 8.1. Até 8.1, já frente a Europa, né? Acho que 8.1, que aí ele não tem mais a faixa na lateral, só tem um friso aqui que ninguém gosta dele porque só viu escrito o rally aqui, né? Isso, até 81. É. Aí 82 você tem o 147 top. O top era para substituir o CL. Era para substituir o CL. Isso. Entendi. E o racing para substituir o rally. Tá. É isso que eu sei, eu não vou afirmar nada. Entendi. E então o carro, putz, é um carro realmente muito raro. Um de 252. Ele era o único que saía com a roda, com a borda pintada. O rally era normal, né? Era a roda inteira prata com o miolo. Esse saía com a borda e a roda cinza. Tá vendo que ele é cinza? Isso aí tudo eu peguei em revista de récord. É, são detalhes que a gente nunca vai saber, né? Tinha esses espelhos retrovisores aqui, ó. Tipo, que todo mundo fala ah, parece da Alfa, parece da Alfa. Mas é dele. Isso. Ele tem comando do lado de lá. Comando interno. Só que tinha um acessório que a concessionária dava opção com comando desse lado também. Então você encontra no mercado esse aqui com comando também. Entendi. Mas o original que era colocado na concessionária. O original de fábrica esse aqui não tem comando. O Rafael, e aí o teto era opcional? O teto era opcional. Na verdade, mas era opcional de linha, né? Tá, saía bastante. Todos os cobs saiam com teto. Sem teto é mais raro. Entendi, entendi. Mas eu não procurei sem teto ou com teto. Esse aqui foi só de mim. Tá. Luciano, então se o Corsal 2 já não é muito carro de coleção, um Fiat 147, então? Fiat meu pai teve. É. Meu pai teve um Fiat que eu lembro... 79, né? É, mas eu fiz 18, né? Ele ainda tava com o Fiat. Eu não dirigi. Mas eu lembro de ter 18 anos e meu pai ter um Fiat. Entendi. A ideia quando eu comprei esse carro era dar pra festa. Falei, olha que presente, hein? Ele falou que como eu não dirigi o carro do meu pai, ele comprou dizendo que era pra mim. Ah, mas você arrumou um ótimo motivo, né? Ela não ficou muito feliz. Bom, vamos aproveitar que a Luciana tá aqui, que é que tá aqui na sombra. A gente volta pro Chevette. O Chevette, eu quero falar bastante dele. Vamos mostrar os carros da Luciana, né? Que são... Até se eu entendi certo, são esses três. Eram os quatro, mas agora são três. O Kaiser tá lá dentro, né? Aí o Kaiser. É, o Kaiser tá lá dentro mesmo. Na verdade é assim, eu comecei com o MP, aí depois foi o Fusca, mas foi um pedido do Rafa. Ele já tinha, acho que 15 filhos. Não, foi em 2006, eu acho que tinha 12, 11 anos. 12, 11, então é mais... É uma coisa normal, um menino de 11 anos pedir pra mãe comprar um Fusca velho, né? E aí ele falava que quando ele fizesse 18, ele queria andar de Fusca. No dia a dia. No dia a dia. Fabiana, você tá escutando as histórias aqui, hein? Depois você não vai dizer que você tava desavisada, hein? Eu sempre curti muito o carro antigo, então ele me deu um motivo pra ir atrás de um Fusca, acabei comprando esse Fusca. Então hoje ele não é mais meu. Conta, conta a história da compra desse carro aqui, que legal. Bom, vamos matar o Fusca aqui. Matar o Fusca não, matar a história do Fusca, não vou cortar o Fusca. É, que ele não é o primeiro. Aí ele restaurou o Fusca e aí ele falou que você fez uma baita surpresa pra ele que na premiação de Lindóia você deu o carro pra ele. Porque quando eu compro ele pequeno, eu também mexia no carro. Então assim, eu vou até onde eu sei, eu dou uma mexida, mas eu não tinha preocupação de deixar 100% original. Eu queria deixar ele original, sem muita, com muito detalhe e cuidar do carro. Quando ele tava agora mexendo em carro, ele resolveu pegar esse Fusca e deixar 100% original. Mas o 100% dele é 100% e não pode ser no Lindóia. quando eu peguei esse carro, ele tinha um interior que não era o original. E era uma coisa que eu sempre quis fazer nesse carro. Eu sempre falava pra minha mãe que eu queria fazer. Os bancos e pijaminha. É, a lateral de porta com postura eletrônica, o carrapatinho no interior, no assoalho, tudo, tudo. Era um negócio que eu ia muito fazer no carro, que eu achava que matava o carro. E aí, eu não retrasado, eu decidi o que eu ia fazer. Só que aí, o que eu fiz? Eu falei pra minha mãe, ó, mãe, eu coloquei ele no cavaleiro e falei, olha lá, só vou pintar as rodas. Aí eu comecei pintando a roda. Aí depois eu falei, agora só vai fazer o banco. Aí foi indo. Quando eu vim, eu fiz o carro inteiro. Fiz o carro inteiro. E ele é legal que ele é cheio de acessórios de época, né, Rafael? Ele tinha mais acessórios de época. Eu gostava. Ele tinha a abinha no farol, que eu adorava. É, como chama aquilo, E depois que eu dei o carro pra ele, ele me pediu se podia tirar. Eu falei, bom, agora o carro é seu, você faz o que você quiser. Não, foi antes. Porque ela falou assim, não, você vai deixar os cílios, né? Aí tá bom, vou deixar os cílios. Aí quando eu decidiu que ela ia dar o carro pra mim, ela um pouco antes ainda falou, ah, você quer tirar? Pode tirar, tira aí. Eu falei, você tá falando que pode tirar mesmo? Ah, não, tira. Tá ficando tão bonito, você tá fazendo... Mas ela não tinha dado. Ela não tinha dado o carro ainda. Eu achei meio estranho. Quem ele queria levar pra Lindói, falta deixar os cílios e ele falar, tá vendo, mãe? Não foi premiado por causa disso? Não foi premiado porque tinha coisa que não era pra estar no carro. Então assim, ainda tem coisa que ele quer mudar e que a gente fica, eu falo, deixa, ele fala, vou tirar. Que é aquela redinha embaixo que aquela pra ter que ter. Ele quer trocar. Tá. Ele queria pôr aquela de alumínio. Entendi. Que tem um cordãozinho assim, é a coisa mais linda. O porta-objetos ali. Apesar que esse é bem... O que ficou bem marcado é esse de bambu aí, né? Eu acho lindo. Esse não é os reproduções agora. É o original do carro. Esse é da época. Que legal. Todos os acabamentos... O original assim que estava no carro... Todos os acabamentos da lateral, se eu te desmontei, a lata é dura. Essas do paralama aqui, a lata dele é bem dura, não é essas reproduções agora não. Isso é original de época mesmo. Ah, então não pode mexer. Deixa assim. É, isso não quis mexer. Quando eu desmontei, eu filmei a calota, esse sódio, né? Então, ele me faz ficar pintando, tá vendo? Isso daí é pintado no colchãozinho. Então, esses detalhes, eu acabo... Sou eu que faço. Olha a marca Pirelli alinhada com o bico do pneu também. Como é que é? A marca Pirelli alinhada com o bico do pneu. Ah, tá certo. E se você olhar todos os carros da casa, como todos os carros de cliente, o parafuso, o sinal é no mais. Tá. Todos na mesma posição, um carro inteirinho. Você pode procurar qualquer carro que tiver aqui, todos os parafusos estão na mesma posição. Pó que é pouco, né? É. Tá assim, quando eu trabalho com ele, hoje em dia não mais, é ele que trabalha com isso, eu deixei, mas assim, o Impala a gente montou muito. O Impala inteiro os dois, tudo os dois. E ele tem esse toque do parafuso estar na mesma posição. E eu não tenho o toque dele, não é meu. Então, eu aperto, vou até o limite do parafuso. Aí ele vai lá e alinha. Ele vai lá e alinha. Aí de noite ela ia dormir, aí eu ficava de madrugada apertando os parafusos. Ele vai lá alinhar tudo depois que eu sair. Então, é, o toque é dele. Muito bom. Bom, você falou da Impala, a Impala tem duas histórias boas que o Rafael me contou aqui, né? A primeira é que vocês montaram o carro em 15 dias para ir para Lindóia. Para ir para Lindóia ou para o Campos do Jordão? Campos do Jordão. Campos do Jordão. Tá. 2014. E o carro estava aqui em 15 dias, vocês montaram o carro inteiro até de madrugada. Era de madrugada, era uma loucura. Ó, e vamos mostrar a Impala. Mas é uma loucura boa, né? Sim, claro. É um prazer. A ideia nossa aqui era mostrar aos nacionais, mas essa Impala a gente não pode deixar passar. Uma Impala 1960, quatro portas sem coluna, motor 283. Carro lindo, lindo, lindo. Ô, Luciana, e esse é um carro antigo para você? Ah, é um carro antigo, esse é o meu xodó. Esse é o sonho da Impala. Esse, o dia que eu comprei, eu falava assim, filho, a hora que eu vi esse carro em cima do guincho, e eu falei, é para a minha casa que ele está indo? Ah, o meu sonho estava realizado. Ah, e no outro dia você acorda, vem ver na garagem, né? Fala assim, nossa, meu carro está aqui mesmo. Então, mas a história desse carro é bem assim, ele só estava na garagem. Por quê? Esse carro eu acabei que eu comprando de uma pessoa, coitado da pessoa, eu acho que deve ser difícil, ele perdeu numa dívida de banco. Putsch, a vida. Então, me ligaram do banco se eu sabia alguém que queria um carro velho. É em resumo. Do nada, assim? Do nada. Do conhecido. Ah, era trote, você está acreditando que era alguém que... Não, é um conhecido nosso. Ah, entendi. Ele tinha o carro e ele não falou assim, ah, eu não queria pôr no leilão. Mas que carro é? Não sabia explicar o que carro era. Mas quando ele falou a traseira do carro, na hora o Rafa falou, mãe, isso é um Impala. É três lanternas na traseira, de gigante. É um Impala. Só faltava o ano, né? Porque o resto... Isso era um domingo. Eu pedi, posso ir ver o carro amanhã? E o carro estava num estacionamento de Coriana em São Paulo, onde estava tendo reforma, caindo pedra em cima. Caramba. O buraco do telhado era em cima dele. Todo o telhado estava bom. A revolta era em cima dele e não tiraram o carro de lá. Putz, a vida. Aquele desleixo total, né? E o carro não andava. Ele estava parado sem andar. Mas assim, era um carro bem íntegro, tal? estava tudo... Íntegro o carro. Rafael, enquanto a mãe vai contando a história, dá uma brida no capô para eu ir mostrando os detalhes, para mostrar o nível de detalhamento que você faz aí. É, o detalhamento desse carro é absurdo. É, aqui está meio sujado. Não, mas assim que é bom. Assim que é a vida como ela é. E aí, vocês foram lá e compraram esse carro? Não. Não comprei o carro. Eu pedi a guarda do carro e ele veio para mim para sair daquele estacionamento porque a pessoa podia pagar a dívida ainda. Não estava em execução ainda. Minha mãe falasse, tá bom, o carro é meu, mas aí falou para ele, então você espera o carro poder ser seu para tirar daqui. Minha mãe falou, pô, o carro vai ficar lá, vai desmanchar lá. Entendi, aí você pediu a guarda. Aí eu falei, quanto tempo vai demorar isso? Ele falou, um mês. Eu falei, mais um mês aqui vão destruir o carro. Porque tinha reforma, eu falei, vai cair muita pedra nele. Aí eu pedi a guarda do carro. Ele falou, você leva o carro, mas você não põe a mão no carro porque o carro não é seu. Aí eu falei, eu posso lavar? Porque ele estava imundo. Ele falou, lavar. O carro veio de guincho para a minha casa. Ele veio exatamente nessa vaga que ele está e aquele um mês durou exatamente um ano. Caramba. Um ano e uma semana. Aqueles prazos... Aqueles prazos que para sair documentação levam um ano. Então eu só fui pagar esse carro um ano depois. A gente tinha acordado o valor, logo que eu falei que eu ficaria com o carro, mas o processo demorou um ano. Então eu paguei esse carro um ano depois. Que foi bom, né? Porque se o valor estava no mesmo valor nominal... Mesmo valor. Então ficou ótimo. E um ano depois que eu pude, e eu, Rafa, começar a mexer no carro. É, porque você não ia investir tempo num carro que você podia não dar certo. Então, mas o Rafa, ele estava tão alucinado que ele queria mexer que ele começou a comprar pneu, ele pôs bateria... Se não desse certo, você já ia fazer um saldão de Impala. É, eu tinha comprado quatro pneus sem o carro ser meu. Muito legal. E o Rafael falou que você ficou meio ofendido uma vez com esse carro, porque o pessoal da Globo queria mandar uma plataforma para você ir no Rio. Você falou, não... Ligaram da Fátima Bernardes que era para a gente participar do programa. Primeiro eu achei que era um trote. Eu falei, nossa, imagina. Era para ir. Bom, fez um acordo. Ah, eu vou te mandar duas passagens aéreas e o guincho. Eu falei, não, de jeito nenhum. Meu carro não anda de guincho. Ela falou, mas o seu carro vai chegar aqui como? Eu falei, eu dirigindo. Ela falou, não, mas eu estou te pagando duas passagens. Eu falei, não, você não está entendendo. Meu carro não vai sozinho no guincho. Eu não sei quem vai dirigir o guincho. Já melhorou a pauta dela. Já tinha mais um assunto para a pauta. Foi. No fim, eles filmaram eu saindo de Jundiaí, no dia anterior ao programa. Eles pararam o programa ao vivo para filmar. Filmar você saindo. Que legal. E aí aumentou a responsabilidade, porque você já colocou num dia que o carro está saindo ao vivo. Se desse algum crepe ia ficar todo mundo sabendo, né? Não, eu não ia dar. E esse carro foi assim. Era um carro bom, ele estava íntegro, bom de pintura, mas ele tinha um ferrugem exatamente aí atrás onde você está se movendo. Tinha um ferrugem aqui, de água que parou aí de certo. E aqui embaixo, né? Porque a traseira dele ficava na chuva. Ele devia estar em alguma garagem onde pegava a chuva só atrás. Então ele tinha um ferrugem e ia ir na traseira. Bom, aí foi tirando a tinta da traseira. Ah, foi assim. Ah, vamos fazer só os podrios na traseira para ir para Lindóia com ele? Isso em 2013. Ah, vamos, né? Aí pegou a minha mãe e começaram a fazer a traseira do carro. Aí eu falei, mãe, se a traseira está assim, de massa, imagina o resto. do carro. Vai fazer metade do carro? Ah, vamos ver o que vai fazer. Vai ficar com o carro para o resto da vida? Vai. Então não desmonta inteiro? Vamos fazer inteiro. Aí uma semana eu desmontei o carro inteiro aí. E vem cá, e aonde que vocês aprenderam a fazer a funilaria? Porque você faz a funilaria no coisa. Aprendi com a vida. Fazendo? Fazendo. Tentando. Martelando? Fazendo. Então, é o que eu falo. Foi assim. Eu gosto, gosto. Eu também fui aprendendo. O pessoal do Rafa foi muito além de mim. Então, assim, hoje o que ele faz não tem nada a ver com o que eu fazia. Então, quando ele pegou um carro para fazer o motor, até eu assustei, porque eu falei assim, nossa, ele estudou mesmo, ele sabe mesmo, porque foi um negócio, a minha paixão foi para ele, mas ele pegou o negócio. E foi a fundo, né? Foi. Muito legal. E o interior dele é todo de fábrica, tá? A gente só trouxe o carpete dos Estados Unidos. E o tecido? Também. Tudo original. Tecido é de fábrica ainda? E o painel e o volante a gente não pintou, eu quis deixar o original. Claro, a tinta metálica e tal. E tá toda raladinha, você viu? Perfeito, perfeito. Eu quis deixar o original. Então, se você olhar o interior, tá do jeito que tá. Todas as alavancas de maçaneta da Bor, tudo tá com ferrujinha, com aqueles borbolinhos. Eu deixei tudo pra... Tudo original, tá super autêntico, né? O interior tá todo original. Senão fica aquele negócio over-restored, né? Parece que é um negócio... Esse carro veio zero pro Brasil. Ele era de... Ele era de juiz de fora, esse carro. Ah, o porta-mala, já. O Rafael tinha aberto, tá lindo, lindo, lindo. Ó, e por baixo ele tá todo assim, ó. Eu fiz tudo, tudo, tudo. Dá até pra dormir aqui, hein? Dá. Se um dia tua mãe te pôr fora de casa, aí dá pra você passar uma noite aqui. Tá pra ir dormir fora, quando eu dormir aqui dentro. Essa parte, que eu acho muito interessante, o estudo dele, de ir atrás dos adesivos de época, como era o adesivo, em que local põe o adesivo. Esse cuidado, ele tem até nos nacionais. Hoje em dia, ele também faz esse estudo que eu faço os adesivos tudo. Rafael, até nos nacionais, mais até nos nacionais, que os nacionais não tem referência, né? Os nacionais... Americano a gente tem literatura, o nacional não, tem que ver o de um... O adesivo que eu fiz do Corcel 2. Para o cara na rua, deixa eu abrir aqui pra ver. Foi difícil pra fazer o adesivo de Corcel 2, porque a gente não tem referência de um carro bom pra fazer adesivo do Corcel. De tamanho, de grafismo, de letra. Quanta dificuldade pros caras fazerem isso aí, viu? Muito legal. E eu fiz o nacional de papel também, pra enrugar tudo. É, os volumes de mercado americano, são bizarros perto de volume de carro nacional, né? Falando de linha Dodge, que é o que eu conheço mais, se você pegar o primeiro ano de produção do Dodge Dart na nossa carroceria, que é o 67 lá, são 270 mil carros, mais o Valiant, que é o Gêmeo, são quase 600 mil carros, né? Em um ano de produção. E aqui no Brasil, durante todos os 11 anos de produção, são 92 mil e poucos carros, né? Então, em todos os modelos somados, né? Então, realmente, tem muito pouca matéria-prima pra gente de referência. Cara, de restaurar carro nacional, a dificuldade é muito maior que num carro importado. Bom, Luciana, já que estamos aqui, vamos falar do MP Laffra, então. Esse foi o teu primeiro carro? Foi. Então, a história, meu pai teve um MP Laffra, eu era criança, muito criança. Era 7 e 9. E ele não andava com o carro. Ele tinha tanta paixão pelo carro, que pra ele, ele deixando na garagem estava bom. Se pudesse deixar na sala, ela era melhor ainda. Era. E não era carro antigo, né? Era carro de época. E era carro caro o MP Laffra na época, né? Ele amava o carro, mas andava muito pouco. E também, nos meus 18, ele estava com o carro. E eu não dirigia o carro. Quando eu mudei em um prédio, tinha um MP Laffra numa garagem muito perto da minha. E eu olhava dentro do carro, tinha uma bacia, um regador dentro do carro. Nossa. E eu falava assim, mas isso aqui não é armário. E fui falar com o dono. Ele falou assim, vende o carro pra mim. Não, eu tirei em zero. Falei, mas você tirou zero, mas é armário? Você guarda bacia e regador dentro? Você não usa o carro, vende pra mim. Eu devo ter passado um ano também. Aí, ó, depois você fala dele que liga todo dia primeiro pro dono do Chevette pra comprar o carro. Eu falava pra ele, vende o carro. Encontrava ele no elevador. Encontrava ele no elevador. Vende o carro pra mim. Um dia dentro do elevador, ele falou, vamos até minha casa que eu vou te dar a chave. Sim, só que você tira esse carro da garagem agora. Não quero mais ver ele. Só que tira da garagem, era tira da vaga, porque era a mesma garagem. Então ele falou, tira daqui, põe pra lá, o carro não é mais meu. Ótimo. E veio com o regador e com a bacia junto. É. É. É a hora que eu fui ligar o carro, põe gasolina, papapá, o tanque furado, gasolina no chão. Falei, mas eu tenho que tirar esse carro já, vou me empurrar. tirei empurrando e aí o carro, meu. Aham. Então foi a primeira paixão que eu tive, mas o carro, até hoje, é pintura original. Uhum. Tudo original. Ele tinha 29 mil quilômetros originais. Uhum. E hoje tem 43. É, 43. É. Então assim, Muito bom. Na época que eu comprei, o Rafa tinha 6. Uhum. Levava na escola de MP, fazia mercado de MP. O gostoso mesmo foi na época que ela tava fazendo o carro. Mas hoje eu não posso dirigir, só posso muito pouco porque não é pra subir a quilometragem. Então eu andei... Subir a quilometragem quando o supermercado? Então na época eu curti o carro como o carro do dia. Não era o meu carro antigo. Muito legal. E esse carro aqui não é? 7778. 7778. Branco para o marco. No prédio que eu moro, durante muitos anos é que o senhor saiu, mudou. Ele tinha um que eu vi, acho que um ou dois na vida, que era um dos últimos que já tinha os faróis quadrados. O TI. É. O TI. Tinha aquelas plastiqueiras na frente. Isso, isso. Tentaram dar uma modernizada com o farol quadrado. Muita gente não gosta. Eu falo pra minha mãe, eu tenho vontade de ter um desse e o TI branco perolizado, os dois iguais. Pra ver como começou e como acabou. O negócio de carro nacional. Muito legal. Muito legal. E agora, Luciano, o Puma, né? O Puma faltou... Olha, o Puma, o pai do Rafa, tinha um colega que tinha o Puma. Ele chegou na casa desse colega, ah, eu quero comprar seu carro. Então, foi o único carro que ele tomou uma atitude de eu vou comprar. Entendi. E pra mim, eu não sei, na época, não era um carro que me chamava muito. O Rafa já... Quantos anos você já tinha? Não, em 2009. Então, segundo colegial, 14? Não era um carro de paixão, não. Naquele momento, pra mim, pro Rafa. Mas ele queria. A gente acabou fazendo o carro inteiro também. Hoje, ele é curto demais. A traseira dele cair. Na hora que a gente viu um carro com 17 mil quilômetros, a gente levou ele num encontro de Puma, né? Lembra na época? É. O cara ficou meio maluco e a gente falou, opa, que a gente não era com o pai com o Bruno, a gente não deu muito. Aí, a reação dele mostrou... Opa, peraí, temos um carro legal aqui, né? É. E, Rafa, é uma coisa legal, né? As coisas que são interessantes desses carros fora de série, que às vezes nem sempre tudo sai no padrão, né? Estava conversando com o Celinho outro dia do Irapuru dele, que já é o Irapuru, mas ainda tem os logos Brasinca, de certo, que já estava meio pronto e tal. E esse carro aqui é um 77, só que ele ainda tem a carroceria do 76, ele tem a traseira caída, né? Então, provavelmente, é uma carroceria que estava pronta, virou a linha 77, ainda fizeram eles. só para vender. E essa cor, né? Essa cor aqui, prata polo metálico, é muito, muito difícil. É uma cor bem diferente, né? Pouca gente conhece, já deu muita briga já. É um prata meio champanhado, meio mais escuro um pouco. Aqui é tudo original, a gente quis manter o original. Ah, uma coisa, você sabe que eu não sou, eu não manjo muito desses motores a ar, não é muito a minha praia. Mas você estava explicando que a Puma colocou a carburação dupla antes da Volks, né? Ele vinha com a carburação aqui no meio. Tá. E aí, o que eles faziam? Eles pintavam de prato o motor porque eles soldavam esse suporte aqui. Para fazer a carburação dupla. É, para fazer a dupla funcionar. E aí você estava me explicando que o acionamento, um puxa, o outro empurra, né? Ao contrário do da Volks, Porque os dois carburadores são iguais, do mesmo lado. Eles não são espelhados, né? É o mesmo carburador que montam aqui, outro ali. Então, um tem que acionar puxando, outro empurrando. Isso. Por isso que eles pintavam de prato o motor para esconder a solda aqui. É muito legal, né? E uma coisa também de época era que eles levantavam o motor, ó. Porque o motor dele vinha no mesmo nível e pegava embaixo e depois eles levantavam o motor. Então, esse aqui é aquele esponso que eles falavam. Ah, o seu já tem o motor levantado, o motor erguido. Entendi. Ah, isso aí foi uma alteração ao longo dos anos, né? Por isso que depois eles ergueram a traseira para ficar muito perto aqui assim. É, acho que é uma questão meio de estilo, né? Você pega os Camaros segunda geração, ele tem essa bunda meio caída e tal. Depois os carros começam a subir. Acho que além da funcionalidade do motor ficar mais alto, também as próprias alterações de estilo, né? Muito legal. Muito legal. Bom, faltou agora a gente falar do Chevette, né? E depois falar da tua oficina, falar do que você faz aqui, né? Esse aqui é um Chevette País Tropical, 1976, né? Como tudo que é relacionado a números da GM nessa época não existe registro de quantos carros foram feitos, de quantos... A gente só sabe que os País Tropicals foram feitos depois de 50 mil e maio, junho. Depois do chassi 50 mil da linha 76 referente à produção de maio, junho. Só sabe isso. Quantidade não sabe, não sabe nada. E o engraçado, né? É que ele é uma série especial, que ele tem algumas características que caracterizam a série especial, mas ele não tem nenhum emblema, ele não tem nada escrito País Tropical, né? O que dá pra saber que ela é País Tropical é a roda, é igual do GP, mas eu aprendi que o País Tropical tem esse rebaixo aqui e o GP é reto. Ele tinha linha dupla aqui, né? Sim, os filetinhos. De fora a fora. Sim, sim. Mas se tirar a roda e tirar isso aqui, Ah, dá pra saber assim, pelo seguinte, ah, que ano que é o Chevette? Ele é 76, tem banco alto e tem o vidro que abre traseiro, então... É, você tem os indícios todos. Isso, indícios que pode ser um Tropical. E aí... Nessa série especial País Tropical, a Gême antecipou algumas coisas da linha Chevette para 77, que foi o banco alto, né? Isso. O vidro traseiro escamoteável, né? E você estava falando que foi o primeiro carro nacional a sair com toca-fitas. Isso. O meu não tem. É, o toca-fitas, mas a gente está mostrando. Ele deu toca-fitas. Aqui já são toca-fitas. Missei. Que vinha com o logo GM, com toca-fitas. E quem comprava o carro vinha junto com uma fita. Uma fita com as músicas... Vinha com uma música só, País Tropical, Jorge Melhor. Ah, uma música só? Só uma música. Para você economizar e ela era branquinha. Nos copyrights. Só uma. Até a fita, ele está na caça para ver se eu consegui. Ah, mas é óbvio, o carro sem a fita. O rádio eu ganhei do amigo meu, das coleções de rádio. E agora, quando está para a pandemia, estou esperando para buscar. Eu acho que ele vai procurar o Jorge Benjó para ver se o Jorge Benjó não guardou uma fita dessa. Você está já pensando bem sem nisso, hein? É, você viu? Você falou para não andar muito com ele, não andar muito comigo, está vendo? Estou dando as ideias para ele aqui. Na época que o Jorge Benjó era o Jorge Benjó, né? Não, aí virou, aquela Jorge Ben, virou o Jorge, ele mudou de nome. E a música do Wilson Simonal. Muito bom. Mas esse carro aqui, ele era de um motor e eu encontrei esse carro na rua. Estava vindo para casa e eu vi ele, ele estava pintando uma propaganda de pé de shopping no muro. E eu vi as rodas, eu falei, é um país tropical. E aí eu parei ele, parei não, tirei uma foto e falei, mãe, ele está lá ainda. Busquei minha mãe e falei, ó, enquanto eu converso, com ele, você vai tirando a foto do carro, porque depois eu vou perguntar para alguém que tem tropical, né? Ele busca a mãe. E aí, para mim, não é carro antigo. Mas você vai junto, vamos junto, vamos junto. Enquanto eu converso, você tira a foto. Então, eu estou sempre no meio, mesmo não sendo um carro que para mim seja antigo, eu estou negociando junto. Claro. Vamos lá, vamos lá, que eu achei um carro raro. E aí o cara não queria vender. Por que aconteceu esse carro que o pai dele comprou do primeiro dono e ele passou para o pai, para o irmão mais velho, para o irmão do meio. ele era o irmão mais novo que eu estava com o carro agora. Eu não queria vender. Isso foi em 2017. Aí ele passou o número do telefone dele todo dia 1 de todos os meses até junho do ano passado. Eu mandava mensagem para ele, quer vender o carro? Todo dia 1? Todo dia 1. Você tinha na sua agenda. Todo dia 1? É, dava dia 1, eu acordava de manhã, pegava o celular e já mandava. Peraí, pausa. Você acha isso normal? É, mais ou menos. É? Tá bom. Desculpa, pode continuar. Não, mas deu certo, eu comprei o carro. Você viu? Tá aí, ó. Estamos vendo o carro aqui, né? Sabe o que foi o problema? Porque na hora que ele falou é seu, eu tive que comprar na hora, né? Pois é, e não dá para negociar, né? Aí, não, aí... Mãe, todo dia 1 chamei ele, né? Chamou. Agora ele falou que vende, o que eu faço? Eu falei, agora você vai lá e compra. Agora eu não quero mais. Não, mas aí ele tem que ter dinheiro. Aham. Porque a hora que a pessoa concorda, você tem que ter dinheiro. Claro, claro. Ele falou, e agora? O maior perigo de mandar a oferta é o cara aceitar, né? Não, aí eu dividi em quatro vezes e foi. Comprei. Mas é legal que eu mando foto para ele do carro, ele pergunta como é que está o carro. O cara fica mandando mensagem o tempo todo, todo dia primeiro, não sei o que tal. Na hora de comprar, ainda pede para dividir em quatro vezes, né? Foi? É. É assim que a gente compra os caras. Não tem jeito, mas o que? Ele não quis baixar o valor, eu falei, então pelo menos divide, porque senão eu não compro. Pô, Rafael, e o País Tropical, ele podia ser 10 de Copacabana com a roda marrom-metálica ou marrom-metálica com a roda... Essas são as duas cores que tinha na propaganda. Tá. Mas a gente sabe agora que eu procurei na internet, naquele site que você vê jornal, eu procurei lá e eu sei de branco. Tá. Tem foto de, atualmente tem foto de até um pintura original azul metálico com prata. Azul metálico claro ou escuro? Um azul... Claro. Azul claro. Claro com a linha prata e a outra prata. Então ele é azul com prata ou prata com azul? Tem uma foto de um naquele hotel de Araxá, que tu é bem de Araxá, uma foto de traseiro de um prata com azul. Aí ninguém sabia se ele era original, se ele era um tropical mesmo. E aí eu achei um cara vendendo, na época, naqueles jornais antigos, um cara vendendo um prata, um tropical prata. Então a gente sabe que tem prata, branco, azul, marrom e esse bege. O que mais saiu foi esse aqui, o marrom. É, na época tinha uma baita de uma coisa de marrom, 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 né? Que se comprava de carro bege, marrom. Você pega os Charger 78, você tinha seis cores. Dessas seis cores, quatro eram tons de bege marrom, né? Inclusive o branco, o branco Madagascar, é um bege, é um branco, um creme, que 95% dos carros vinha com teto marrom, com coisa marrom, tudo marrom. Era uma... Tava muito na moda, né? O Rafael, e esse negócio de você inverter, bege com a roda marrom ou marrom com a roda bege, a GM repetiu depois no ouro preto, né? Que o ouro preto podia ser preto com a roda dourada ou dourado com a roda preta, né? Isso. Mas ele não foi uma linha, ele foi uma série especial, mas que tem um monte, assim. É, saiu bastante, né? É um monte. E aí a indústria começou com essa história das séries especiais, né? Aqui a gente tem um dos primeiros carros aí de série especial, a gente não tá falando de modelo, mas de série, né? Que é um artifício que até hoje se usa bastante quando precisa dar uma soltada nos carros, quando precisa dar um boom de venda. Esse aqui foi o primeiro carro. Foi a primeira série especial. Todo mundo fala que esse aqui foi o primeiro carro série especial do Brasil. É, e é engraçado que assim, né? O tanto que ele não teve muita propaganda desse carro. Tem uma, quatro rodas que tem uma propaganda desse carro só. Não tem muita coisa, assim. E aí depois, principalmente fora do Brasil, evoluiu muito essa história de série especial com o pessoal numerando, né? Um de quinhentos, dois de quinhentos, três de quinhentos, quatro de quinhentos. Aqui, no fundo, era um pacote, né? Era um pacote... Eu entendi que existia isso. Compre seu pacote País Tropical. Entendi. E aí você punha o rádio, punha tudo. Tinha uso de linha... Ah, você podia comprar o pacote País Tropical. Tem propaganda de uma loja com todo bem grande, assim, tem uma foto de Ebskito. Compre seu pacote País Tropical. Muito legal. Muito legal. É um carro pra fazer, mas ele existe, né? Passamos aqui. Faltou o Versalhes, né? Você não mostrou o Versalhes, meu amigo Andrew vai me xingar por três gerações. Esse Versalhes é de um amigo teu, né? Que deixou aqui com você. Um senhor amigo meu, que é mais meu professor do que outra coisa. Tá guardado aqui com 37 mil quilômetros, é isso? 31. 31 mil quilômetros. Eu conheço um carro, eu tinha 11 anos de idade, tinha 26 mil quilômetros. E tá com você aí. Ele anda... Você não tem alguma dúvida que esse carro vai ficar indefinitivo aqui? Eu não sei porque esse senhor, ele ia na casa desse senhor porque ele colecionava bicicleta. Eu tenho bicicleta antiga também. Entendi. E esse senhor era da época do meu pai e ele tinha uma bicicletaria. Agora ele era mecânico de carro comum, não de carro antigo. E o Rafa ia lá conversar de bicicleta. Hoje em dia, os dois trabalham juntos. Às vezes o Rafa chama que é um senhorzinho que tá aposentado e o Rafa fala ah, vem me ajudar. Então uma vez na semana chama até pra tirar... Todo dia 2, o Rafa liga pra ele. Dia 1 é esse, dia 2 é esse. Chama pra vir aqui pra tirar esse senhor de casa, pra distrair a cabeça. Então ele vem até aqui às vezes ajudar o Rafa. Então assim, antes era bicicleta antiga, agora é carro. Só que ele fala pro Rafa sai dessa vida, vai fazer outra coisa da vida. Então assim, pra ele, é uma coisa que o Rafa não devia fazer, mas não tinha um apaixonado junto com o Rafa. Não, e aí é muito... E aí ele deixou o carro dele aqui. E aí vamos pegar esse gancho pra falar um pouco do teu trabalho, né? Que isso aí virou, era teu hobby, virou o teu trabalho, você tem uma oficina aqui. Então de todas essas vagas, você deixa duas vagas pra carro de cliente. Isso, exatamente. E aqui você tá com um Dodge Dart de 1970 verde imperial. Aqui é um carro que eu sei falar alguma coisa, pelo menos. É um Dodge Dart 70 verde imperial com interno verde. Com 25 mil quilômetros. Muito, muito novo o carro, né? É igual o verde que eu tenho na coleção. Verde com interior verde. E esse chassi aqui, ele tem que ser até 5 mil, 6 mil, mais ou menos que a partir disso ele já vem com o... Interior preto. Com interior preto igual do 71, que é o interior com jersey, né? Ele podia ter interior preto também, mas nesse mesmo padrão de costura, né? E ó, ele é 5.424, né? O nosso lá é 1.632, alguma coisa assim. É um carro bem bacana, bem bonito, com selos originais. O que você tá fazendo aqui nele? Aqui é pente fino. Tá. Eu tô restaurando, fiz essa linha que não tinha, restaurei o motor, tô fazendo tudo, né? Aqui tô fazendo suspensão, também tô mexendo no interior, tá faltando coisa. Já fiz o porta-mala dele por completo, já restaurei o porta-mala. Ó, isso aqui é legal, que são selos originais, né? Eu fico desesperado, quando às vezes tem gente que tem o selo original gastinho, já viu sem cor, o cara põe a reprodução feita na esquina lá, que vai... Puts, nada a ver, né? Ó, você vê pelo estado do cofre aqui, que o carro realmente é muito... É muito, é muito novo, né? E agora a gente trouxe o pneu diagonal, ele tava com o pneu radial. Uhum. Então eu tô comprando o pneu diagonal pra ele. Você trouxe de fora? Trouxe, tipo, eu posso chegar. Que pneu é? Quem me ajudou foi o Lincoln. O tio Lincoln que ajudou, ó. Esses carros com pneu diagonal... Ele que falou, me ouvindo. Parece um senhor de terno e tênis Nike Shoes, aqueles Nike gigantes, né? Não tem nada a ver. Tava com os BFs. É, ainda que tava com o BF em faixa branca, ainda tá bonito, ainda tá com sapatênis, tá de terno com sapatênis. Mas aí eu falei pro dono do carro, eu falei, olha, se você quer o carro original, precisa de pneu. Uhum. E aí a gente comprou pneu. O cara que montou outra vez tinha trocado esses parafusos. Eu fui atrás dos parafusos originais. Aí eu nem encontrei. É, porque só nos primeiros, só nesses carros, eles são parafusados, né? Você sabe que... Depois é rebitado. Esse parafuso eu tive que comprar novo. Aí a roela era maior, eu fiquei um por um comendo ele no esmeril, depois eu mandei cromar. Uhum. Não tava encontrando os parafusos. Fiz tudo do carro. Eu fiz, ó, porta-marra. Muito legal. Tá praticamente pronto já, então, pra ir embora. Ou tem coisa pra fazer? Ah, eu quero mexer em bastante coisa ainda. É. Eu quero mexer nesse rasguinho do interior. Uhum. Tem um... Então, tá faltando... Tá faltando os acabamentos. Eu não vi rasgo. Onde tem rasgo aqui? Um rasguinho bem pequenininho ali, ó. Aqui, ó. Bem... Ah, tá. Um despejado. Ah, mas eu quero... Porque senão ele... É, o que você vai fazer aqui? Você vai por baixo, você vai colar, né? Porque não tem como costurar isso aqui. Você tem que fazer um patch interno, assim. Os parafusos daqui estavam todos errados. Eu refiz. Tava faltando esse botão aqui, a gente desmontou o painel inteiro. Ele tava com... Ele tava com um LED no painel. Um botãozinho, você tem que desmontar tudo pra fazer. E ele tava com um LED no painel. Colocaram um LED roxo, eu desmontei tudo, refiz a elétrica original do painel pra voltar a lâmpada. Bonito, né? O LED roxo na noite. Tava, tava. Bom, legal. E aqui, esse aqui é um outro carro de cliente. Chegou agora, parcel GT. Tá. 7,5. 7,5. Amarelo... Não sei. Augusta? Não, Augusta é um lavadinho. Não sei. Esse carro aqui, você tava explicando que o cara fez uma pintura que não foi das melhores, mas agora ele quer terminar de montar o carro. Isso, agora a gente vai revitalizar ela inteira. Aqui vai ter que quebrar na lixa e... Isso. Mas acho que vai melhorar bastante. Mas aqui a gente tá fazendo as duas suspensões e desmontou tudo. Agora vai pro jato. A gente vai refazer o volante dele. Vai voltar o carro todo original. Vai refazer... Aqui ele desmontei o cofre inteiro. Agora vou mandar zincar tudo do jeito que tem que ser. Eu tenho os adesivos originais. Eu mandei fazer aqueles adesivos ok de pintura, de papel, motorcraft, eu tenho tudo só aí guardado aí. Legal. E deixa eu fazer uma pergunta que eu realmente não sei. No Corsair OGT essas faixas eram adesivas ou eram pintadas? Boa pergunta. Não sei de tudo. Entendi. Não sei... Aqui tá pintada. Tá pintada, por isso que eu perguntei. Até que tá vinílico, não tá muito feio. Porque, por exemplo, nos RT-72 tem uma faixa parecida na adesiva aqui, no capô é pintada e tal. Perguntei de curiosidade mesmo. Mas, pô, muito legal. Muito legal. É, tem hora que assim, né? Eu tenho carro também que já passei por isso. Não ficou como eu queria. Mas tem hora que você tem que terminar de montar e curtir um pouco. Porque se você fizer tudo de novo, daqui a pouco você não termina nunca. Ele só tem esse carro. E ele tá fazendo desde 2016. E ele falou, eu falei pra ele, agora aqui vai... A última vez que você vai ver esse carro sem andar vai ser aqui. Depois eu vou entregar pra você e... E vai embora, né? É, vai embora. Bom, aqui é o seguinte. Fala um pouco então do teu trabalho, como é que funciona a organização aqui, ó. tá tudo anotadinho, né? Nada na cabeça, né? Aqui eu anoto a hora que eu começo a trabalhar e a hora que eu termino e aqui o que eu fiz no dia. E isso é pra ter o controle? Pra ter o controle. Pra ser o controle. E depois eu faço a somatória, depois eu tenho uma nota bonitinha, eu escrevo tudo o que eu fiz. Quantas horas e tal. O que eu fiz, a desmontagem, a bateria, a limpeza. Tudo bonitinho. E eu faço uma nota pro... 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 Pro pessoal. Putz, que legal. Muito legal. E aí, Rafael, virou o teu trabalho isso já desde 17, você falou. Desde 2017. Porque antes eu trabalhava no Kaiser. Tá. Eu fiz o Impala com a minha mãe, eu já tava na faculdade. Tá. Depois, em 2015, a gente comprou esse carro. E eu comecei a fazer ele. Só que aí acabou a faculdade, eu tinha que trabalhar. E aí teve um amigo nosso... E esse carro é verde mesmo, não? Não, o original dele é um cinza. Aham. Mariner Grey, o nome da cor. Tá. E o legal desse carro aqui, que a gente comprou ele, em placa amarela, porque eu encontrei ele na placa de Jundiaí, que tava em Sorocaba. Só que o legal é que eu peguei a plaqueta, eu fui atrás da plaqueta, descobri que cor que era, quais eram os acessórios originais, tudo, né? Qual fábrica ele foi feito, tem tudo isso na internet. E eu descobri que esse carro é protótipo. Hum, que legal. Esse carro aqui, eu conversei com o clube da Kaiser, e o que que eles têm lá? Eles conhecem onde tá o cupê sem coluna, o cupê com coluna, os cinco conversinhos, e aquele lá que abre aquele porta-mala atrás dele inteira, sabe? Sei, sei. E eles não sabiam onde tava o protótipo do modelo Virginia 4 Portas. Entendi. E tava aqui. De certo, ah, vamos fazer com esse protótipo. Ah, vende pro Brasil. É, o protótipo do modelo Virginia. Entendi. Ele tem aquele míssel na frente preto. Tá. Então ele tem, o para-choque traseiro dele é só dele. Uhum. O Rafael... Você entende uma coisa, quando esse carro foi comprado, ele achou que só o carro chegou lá, o carro tava inteiro. Então o jeito que ele tá aqui hoje foi a gente que desmontou. Perfeito. Porque na verdade ele tava parado desde 1975 sem andar. Caramba. E aqui atrás você me mostrou umas funerarias que você fez aqui mesmo, né? Isso, eu fiz aqui. Eu aprendi a fazer aqui. Eu fiz essa traseira inteira já. Tudo isso aqui era podre, ó. Daqui pra baixo fui eu que fiz a mão. Cara, que legal. Essa voltinha aqui eu fiz na madeira. Eu fiz o desenho na madeira e vim batendo. E aí eu consegui fazer a curva original. Muito legal. Então é assim, o carro agora ele é todo feito muito manual. Então ele faz moldes na madeira da parte que ele precisa. Ele te mostra depois. E aí ele vai fazendo manualmente as dobras, as curvas. Tanto que aqui, ó, ele fez um reforço pra poder bater. Um reforço estrutural. Então ele faz um reforço pra poder bater. Esse carro já foi virado de lado. A gente tirou ele do chassi e virou aqui com o pneu e encostou ele na parede e eu tirei a tinta dele por baixo inteiro. Ele tá na lata, desamassou. E você contabiliza as horas que você gastou nos carros teus também ou só no de cliente? Não, não. Não porque senão para ele comprar, né? Tá. Não, nunca mais, né? E também tudo tem história. Por quê? Ele acha o carro e aí ele tem que convencer a mãe dele a comprar ou ele comprar e eu deixar entrar em casa. Lógico. Porque agora ele é, tá trabalhando, tem a grana dele. Todo um processo de negociação, né? É, tudo é negociação. Então quando ele achou esse carro, eu falava, não, mais um não. E aí ele fez uma promessa para o antigo dono que já é falecido. Então imagina, promessa para o falecido. Ó, puxa teu pé de noite, hein, cara? Não, foi vendo a história. A promessa foi, se eu comprasse o carro, então ele, ele tinha o, quem morreu tinha que me convencer a comprar o carro e ele faria ligar no dia. Eu faria o carro, porque o carro tava parado dia de 75, no dia que o carro chegasse em casa, antes de meia-noite eu ia fazer o carro funcionar. Essa era a promessa dele. Aí, a minha mãe tava conversando com a filha do dono, às sete horas ela falou que não ia vender. Às nove horas da noite na sexta, ela ligou pra minha mãe e falou que ia buscar o carro. E eu tinha feito a promessa nesse tempo que eu tava indo pra faculdade de carro. Que coisa, hein? Aí o carro chegou aqui quatro horas da tarde porque como o carro ia vir, eu acordei oito horas da manhã pra comprar a bateria seis volts, achei a bateria, comprei óleo, comprei tudo, levei três latas de spray lá pra solucar, pra já pôr no motor pra ele já soltando. O carro chegou aqui quatro horas da tarde, dez horas da noite, o carro ligou. Funcionou. Funcionou. Depois dessa, deixa eu mandar um oi pro dono do carro, tudo bem aí? Beleza aí? Tá bom? O carro funcionou, era uma fumaceira que parecia que tava pôndo fogo na casa. É bom que não lasse mais mosquito, né? Já faz a... Mas foi impressionante porque a alegria dele e tudo isso é filmado e a gente tem guardado a filmagem, a alegria dele de ter conseguido fazer o carro funcionando antes da meia-noite porque ele falava, né, promessa cumprida e tá aí, o carro é nosso agora. Muito bom. Então tudo tem uma história e a gente corta demais, né? Segura aqui pra mostrar. Ó, isso aqui é a peça original, é a base da porta. Isso aqui foi o que eu fiz. Putz, que legal. Eu fiz a mão. Na solda, no martelo, no dobrador, né? E a lata é 18, é da grossa. É o mesmo padrão da que tinha. Cara, que legal. Essa é a base da porta do Kaiser. Só que tudo aqui é manual porque não tem a dobradeira de chapa, Pra dobrar aqui, um amigo meu que tem dobradeira, ele... Você dobra e depois você solda. Você dobra lá com ele. Legal. Muito bom. Rafael, já deu mais de uma hora de vídeo aqui. Vamos encerrar. Quem quiser entrar em contato com você, eu sei que você tem duas vagas só, não adianta entrar muita gente em contato, mas tá aqui, ó. Pode seguir no Instagram. É, MN Restaurações. MN Restaurações. M de Matching, N de Numbers, Restaurações. Pô, ó, fiquei... Dá pra passar dois dias conversando aqui, tem história demais pra contar aí. Adorei. Então, parabéns aí pelo teu trabalho aí e pela tua história toda com esse negócio aí, né? Porque a história começa com você e continua aqui, né? Legal demais. Acho que um dos objetivos do canal é incentivar as pessoas a ter os seus carros, a ter um segundo carro, a preservar essa cultura automotiva que é cada vez menos presente no dia a dia, né? A história de carro compartilhado, de 30, 40% de habilitações a menos hoje em relação a três anos atrás, as pessoas deixando de ter interesse nos automóveis. e a gente preservando eles é uma forma de preservar a nossa história, né? E a gente preserva esses pedaços de ferro, mas junto com eles a história de quem projetou, de quem fabricou, de quem comprou, de quem usou, de quem restaurou, né? Então tem muita história. A história de quem fez a lambança toda pra você comprar o carro, né? E é isso. Agradecer muito vocês dois aí, Rafael e a Luciana. Rafael. Muito obrigado. E é isso aí. Até a próxima, então. Valeu. Inscreva-se no canal se você gostar muito do conteúdo, seja membro do canal, um monte de conteúdo exclusivo. Sempre que termina a gente faz alguma coisa, um bônus aí. E é isso aí. Valeu.